Música Peloso, melhor do que Oceano César Brito, Jonas Ter, cobertura de Valtinho, tiro longe, oposta, recarga, pode ser o golo, grande defesa de Ivicovich Grande remata oposta de Jonas Ter, aos 9 minutos com César Brito na recarga, a falhar, a hipótese de golo Estamos a ver o lance, reparse, Ivicovich estava batido, levantou-se rapidamente, dois homens do Benfica em posição Os dois pontos de lança e, tendo tanto o chapéu, muito bem, Ivicovich levantando as mãos Repare como Ter, na trinco do Benfica, ao ataque, tirou o trinco do Sporting do lança, brinde espaço para o seu portentoso remate Luizinho Alvo Valtinho Douglas Desbargação de cadete Ricardo está batido O remate, na passada Vamos ver, excelente passe Grande pique por banda de cadete Ricardo não conseguiu a intercessão Apertado por Voloso na passada ao tiro Silvino, muito bem a desviar para campo Sporting mais pressionante, o Benfica sem iniciativa Sem o seu futebol variado pelos flancos Matos Magnusson, muito só Agora, Abel e Venâncio Venâncio está batido Pelo meio vai César Brito Luizinho no corte E ficou ouvido, pode ser o gol Primeiro gol do partido 1-0 Luizinho pelo eixo Vai tentar fazer a cobertura à zona em diagonal Ivkovic está nas suas costas César Brito vem pelo corredor central Atrás da linha da bola Atrás do Luizinho E depois à saída de Ivkovic Já não tem tempo A bola empurrada para a baliza Douglas Rompendo bem Carlos Manuel Marlon Ainda espaço para o centro Cobertura de zona bem feita por Marlon Voltinho Olha lá Ali mão, a mão, a mão, a mão Foi jogado com a mão Vamos ter a oportunidade de ver Se o telespectador O gol do Sporting É antecedido de mão Vamos ver se o telespectador Repara como Fernando Gomes Levanta a mão E toca a bola com a mão Repara o telespectador Aí está, a bola vai Aí está É ele que desvia a trajetória da bola com a mão Fernando Gomes Deveria ver o cartão amarelo Abel Paulinho Cascabel Terna Melhor Rompendo Bem metida a bola para César Brito Tem Magnussen do lado contrário Luizinho já a fechar Ali por pouco que Mats Magnussen conseguiu Toque fatal Luizinho a fechar Tenta entrar por dentro César Brito Tem que rudupiar para ganhar o espaço E ali é uma discussão com o Venâncio Tem um lance que merece-se a melhor observação este Embora nos pareça que A posição de Mats Magnussen também não era a melhor Até era uma posição difícil Atenção Grande defesa de Silvia Douglas executou Repara na entrada de Fernando Gomes ali pelo espaço vazio O amortecimento de Cascavel E depois Gomes com excelente execução Fernando Gomes já estava para cada linha de defesa do Benfica Aldair Abel tem corredor para correr Não há fora de jogo Luizinho estava a colocar o tiro Veloso Baldo Pacheco com o terreno para correr Três homens no ataque Pacheco Magnussen pode marcar Vamos ver Grande defesa de Pagnes Estamos a ver o lance de novo O canto ainda não foi apontado Quando vai haver a segunda substituição na equipa do Benfica Vai entrar Samuel Vamos ver quem sai Grande defesa Aquilo que se pode dizer O resultado Vencendo o jogo Que está naquilo que se pode chamar No lavado dos cestos E a tabela lavado dos cestos É Vindima E agora quase quase que o Benfica Ia permitindo a igualdade O Sporting bateu-se muito bem Terminou a partida Fez um jogo que se pode dizer Muito determinado Extremamente concentrado Foi estaticamente disciplinado